O ladrão foi comer páscoa ao tentar fugir da polícia e agora vai se unir ao rebanho do crime na cadeia. Põe a cara desse vagabundo aqui na minha tela, ande meu filho. Elemento preso agora, pelas equipes do 21º Batalhão aí, com apoio da PRF. Adentrou uma fazenda, deixou o carro lá na 251 e correu esse trato aí pro interior da fazenda. Foi depois de uma longa perseguição que os policiais aqui de São Sebastião conseguiram prender um ladrão que estava fazendo um verdadeiro arrastão pela cidade. Aí hoje, final da tarde, o carro foi avistado lá no bosque, né? Aí as viaturas começaram a perseguição e um acompanhamento. Ele correu pra 251, né? PR251 e subiu em direção à DF140. Nesse momento que ele retornou da DF140, nós fizemos um bloqueio da via próxima à Colônia Agrícola Nova Betânia. E aí, assim que ele avistou o bloqueio, ele tentou entrar na Colônia Agrícola do Recanto da Conquista. Nesse momento, ele colidiu o veículo no posto da fazenda lá. Pedro Gabriel de Queiroz Dias tem 20 anos. Ele foi alcançado pelos policiais depois que ele perdeu o controle do veículo, bateu em uma cerca e ainda saiu em disparada pro meio do pasto de uma fazenda. Ele não conseguiu ir muito longe e acabou sendo levado pra delegacia, onde foi reconhecido por uma das vítimas. Ele que fez várias vítimas. Uma das vítimas de ontem foi feito contato com ela, foi na DP e reconheceu ele como sinal todo do roubo de ontem. Esse gol que ele estava usando pra fazer os assaltos não é produto de roubo, nem mesmo de furto. Mas também não é dele, já que ele não tem carteira de motorista e nem o carro tinha documentação. Foi justamente por conta dessa desculpa que ele disse que fugiu da polícia. Mas, na verdade, ele teria pego esse carro alugado pra fazer um transporte pirata. É, segundo ele, tinha alugado um parceiro dele, um colega dele, pra poder fazer lotação pirata na cidade. Mas essa situação não foi averiguada, com certeza, né? Ninguém sabe. Pedro foi preso em flagrante pelo roubo continuado, já que ele estava cometendo os assaltos até ser pego pela polícia. Dentro do veículo que ele estava, também tinha dinheiro de uma das vítimas que foi restituído. DF, alerta, falou. Tá falado. DF, alerta, falou.